Estava na aldeia, pra isso que cê veio Eu sempre estive lá, só que eu tava no sorteio Mas um dia eu boto fé, a oportunidade vai surgir E vai ser o glorioso retorno de quem sempre esteve aqui Aê família, no papo reto mano Faz muito barulho, muito barulho E corta pra cá, não ir Aê, segundo nome, eu quero que vocês façam muito barulho também E corta pra cá, reage Mano, eu sou pequena, minha voz não é igual a dos meninos Eu peço pra vocês terem uma compreensão Muita atenção, certo? Cabeçam, você tá aqui também, mas tem a energia do mesmo jeito Tá ligado? Só tem que ficar na atenção aqui, a das palhações Durou, estou esperando o que começa essa palhaçada Aê família, aê família Aê família, vai começar mais uma, é muita atenção, certo? Não ir nesses reage, o reage começa E aqui é batalha boa, grito que é Sangue! Então, é sangue e tirá Vou levar a bola, então vai vencer A CIDADE NO BRASIL A hora que cê tá vindo lá do DF Só que a rima que é mais linda Então eu sugiro que eu tenha uma surra de boa vinda Você tá vindo como é meu amigo Porque eu sei que é assim que cê vai ser recebido Porque a hora que você é um prego Que é parterado, foi pro DF pra saciar o seu ego Porque sabe que aqui Cê num carro é um esforço contra os MC Porque sinceramente, rapaz, esse é o intuito Pra chegar nesse nível tem que melhorar muito Então vai treinar, vai se aperfeiçoar Cê pode se arriscar, um dia chegará Só que meu amigo, você até vai me trombar Só que quando o dia acontecer eu vou te parar Porque eu sei que esse é o seu sonho Eu sei que isso é uma parada que eu proponho Mas esse também é o meu sonho também Enquanto você encontra no caminho eu sou o brain Não tá de frente pro muro É que eu o contrário, pois o viagem é seguro Já se sabe muito bem, parceiro E eu que assumiro A vitória é rápida como no monotrilho É sério, mas aqui com o irmão não mato, não quero o meu filho E cê pode crer, piso no seu joanete Eu já cheguei em 2017 E cê pode crer, sistema agrava E eu tava lá na aldeia e você não tava Na batida então você mergulhou em água rasa Eu fui saciar meu ego, o DF, a amiga é minha graça Na batida não, o rap é bem mais linda Acho que você que merece umas boas lindas E cê pode crer, eu não tenho um só nome Eu tenho rima mesmo e de rima eu tenho fome Na batida e você só se pôs Rima e nome, reagir tem os dois E é desse jeito, na batida tá fora e da água Porque quando não, você só vai beber na mágoa Independente do que acontece 1x0 para o Rastafari, o oponente se entristece O oponente se entristece O primeiro rodo O oponente se entristece Vocês não viram as rimas Sejam justos O rame de quem conversou Barulho para quem gostou das imagens Reage Diferentemente Barulho para quem gostou das imagens De Naui O oponente se entriste Caminho a zero Mas tudo que vai Volta E vocês querem o que? Shanday E aí, família Nós vamos ter que fazer Felizmente aqui ou felizmente Com o microfone Porque está tendo um evento ali Os caras vai sobrepor o pão do som Então vai ficar da melhor forma, certo? Só por isso mesmo Se não, nós continuamos aqui Demorou, família Vai ser massa Demorou Os caras querem bombar com nós aqui A Batalha da Leste E aí, família Vamos fazer um barulho para esses caras aí Aê, caralho Baixa essa porra aí Eu tô aí, hein? Eu tô aí, hein? Eu tô aí, hein? Eu tô aí Aê, vamos voltar aqui pro foco, certo? Não, não, não Não, não Certo Segundo round, Naui Volta Todo mundo joga a mão pro alto aí Vai pra mesa Não mudou nada Vai pra mesa Vai pra mesa Solta, DJ Adler Solta Não, não, não 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 Bateu sem dó Segura up here Segura up here Segura up here Ou você leva pro terceiro, ou assurrar vai ser maior Segura up here Segura up here SeUUU Me do Uou 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 Ja, sabe, né? Mata ele, cara Eu paro e me emponho É só o homedonho Falou do seu sonho Mas na Isera te deixa lesado Peso pesado igual peso do ionho Tranquilão Ece é o riagem Com outra você já não tá reagindo Ele falou que Rima é o seu sonho Contra o ponente, ele sempre dormindo Independente do que acontece, cê tá ligado? O parapê se analisa Eu sou tribo da periferia, eu não sou quem tá acordado que realiza E eu desse jeito que eu vou no rap, então na batida, então no talento O seu sonho na UI já tá realizando ele há muito tempo Há 10 anos com 10 manos, há milianos você sente o dano Cê tá ligado, amigo, parceiro, que eu te mato no estalá de dedos Que meu Thanos é o bônus de quem já rima, é o bônus de quem improvisa Tá ligado que eu tô com meus fiéis, pode botar o número 10 na camisa Desse jeito que eu vou, irmão, na batida eu sempre te espanco Você não serve nem pra gandula, quem dirá pra esquentar o meu banco? Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Você é o camisa 10 do seu time, mas percebeu Mas nunca adianta se seu campeonato é menor que o meu Então não importa o time que cê tá jogando Só dá pra perceber o que cê tá acompanhando Não tava na aldeia, pra isso que cê veio Eu sempre estive lá, só que eu tava no sorteio Mas um dia eu boto fé, a oportunidade vai surgir E vai ser o glorioso retorno de quem sempre esteve aqui E aí, irmão, cê sabe que com isso eu brinco, cê dá pra colar a camisa 10 e eu brinco a 5 E aí, família, vem pedir ao terceiro, levanta a mão Os cara tá achando que nós vai diminuir a voz aqui, quem tá é nós, caralho É a Leste, porra, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, 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 levanta a mão Aê, vai tá ali, caralho Aê, vai, vai, tá aí Dá sangue, né, Leste Vivando, que isso Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita, hipê, 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 hipê Se vocês amam essa cultura, de improvisação, grita, ele Demorou então, demorou então 2017 eu também tava, cê sabe que isso eu não troco, só que construindo uma caminhada, bloco com bloco Porque eu amasso esse canalha, minha casa não é destruída, ao contrário da sua de palha Eu faço isso aqui, eu sei só MC, eu sei que eu começo melhor, eu vou progredir Só que tem uma diferença, eu vi lá do pó, e quando eu crescer eu olho quem tá no redor Tá no redor Na batida, a casa não é de palha, hoje ela é de tijolo, quem fez o nau que trabalha E na batida, cê não puxa o bonde, eu tava lá em 2017, porque eu fiz por onde E não adianta, eu só preciso, falou do bloco, só se for de notas, anota os teus improviso Minha rima é diferente, cê é louco, e tudo que eu tô vistei rimando, não foi falando do soco Eu também não falei de ninguém, tô falando só de mim, em 2017 eu sei que eu era ruim Só que tem uma parada que te dá a competência, cê é mais velho, mais experiência, não eficiência Não eficiência, no rap parceiro essa é essência, mas você não tá aprendendo com a experiência Sabe por que? Só tem petulância, problema da sua geração e não trabalhar e só pega arrogância Sabe por que eu não tô aprendendo com sua experiência, é porque eu tenho minha competência Eu sei que eu tô apanhando, mas eu rimo bem, todo mundo que hoje é sábio antes apanhou também Patiga, cê rimou só por fosse, apanhou também, então aproveita, cê já tá apanhando hoje Por isso então é o mal que já se afaste, eu sei, é o teste, todo mestre em dia foi um desastre Tô apanhando o irmão, mas eu sei que eu tô louco, minha mãe falou apanhar, mas não sei deixar um soco Não fico das contas, cê entendeu rapaz, não posso apanhar, só que eu aguento apanhar mais Aguento apanhar mais, na batida só gastou saliva, deu soco, deu soco, não e perito da esquiva Tranquilão parceiro, você é o pior, cê ficou em pé, o Whindersson Mouris nunca foi popom Foi foda, foi foda, mas vocês que decidem, eu não queria estar na pele de vocês, certo? Ae, rápido e rasteiro da forma que aconteceu, barulhos pra um só e com vontade, certo? Não gostou, palminha, ae, barulho para as imas de Riage Diferentemente barulho para quem gostou das imas de Naui Riage Naui Riage na próxima fase, muito barulho para o Naui, ae, família Ô família, faz barulho aí pra Batalha da Leste, ae Primeira vez na casa, do caralho, gratidão aí por toda a recepção, todo o carinho aí, tá ligado? É nóis, vamos no SP, tamo juntão, é nóis, sobe do BR É nóis É nóis, vamos no SP, tamo juntão, é nóis, sobe do BR É nóis, sobe do BR É nóis, sobe do BR Obrigado.